Caguei a maior merda do mundo. Bosta pra 10 homens eu esculpi sozinho. Meu nome é Paulo Barros, e eu pari a maior jiboia de merda que o Brasil já viu. Tudo começou quando eu estava me alimentando mal e tive prisão de ventre, mas não sabia que essa prisão era maior que algo atrás de tanta bosta que tinha lá dentro. Já fazia 7 dias que eu não cagava, e eu decidi ir ao médico porque a situação já estava virando uma grande merda. Quando cheguei lá, ele disse que o mais recomendado era que eu fizesse uma cirurgia chamada colectomia pra evitar mais problemas futuros, já que eu sofria com prisão de ventre constantemente. Mas eu não aceitei aquilo. Não queria acreditar que eu tinha que fazer uma cirurgia pra conseguir cagar. Saí do consultório e fui direto pra farmácia. Comprei tantos laxantes diferentes que nem me lembro. Acho que a moça do caixa pensou que eu estava me preparando pra parir um bebê inteiro de bosta. Cheguei em casa e fui direto pro vaso. Coloquei os laxantes na pia do banheiro e tomei logo 3 de uma vez. Fiquei uns 10 minutos no vaso e quando fui olhar, parecia que eu tinha mijado merda. Não saia nada sólido. Me enfureci e tomei mais 3 comprimidos de laxante. Minha barriga começou a se remexer mais que nordestino em noite de forró. Eu sentia que algo grande estava por vir. Fiquei mais ou menos meia hora gritando e forçando tudo que eu podia. Minha mulher perguntou se precisava chamar a ambulância pra fazer a cesariana. Tive que chegar a ficar em pé pra cagar porque a bosta já estava maior que o vaso. Quando terminei de fazer a maior merda da minha vida, fiquei feliz por ter batido meu personal record, mas então me perguntei como eu iria dar descarga. Tive que partir a bosta no meio umas... ...